Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Eu queria agradecer os contributos muito detalhados que foram dados por todos, saudar cada um dos Srs. Doutores, sublinhar a consideração, a estima e o respeito que o próprio e o Grupo Parlamentar do PSD têm por cada um. E gostaria de começar dizendo que pode parecer estranho, ou talvez não seja, que um órgão que é o UNO, que é o Conselho Superior do Ministério Público, se parte em dois, se desagregue, pelo menos aparentemente e sempre com... e de forma ainda que episódica e benigna, por forma até que venha aqui com alguns dos seus membros pedir uma audição separada dos restantes. Eu, sinceramente, quando vi esse pedido, fiquei um pouco perplexo. Se isto era ou não era normal. Mas depois percebi-lá que não. Percebi-lá que não e com aquilo que aqui disseram, percebeu-se claramente que há uma posição no Conselho Superior do Ministério Público daqueles que são eleitos pelo poder político e daqueles que são magistrados, torrados ou becados, como queremos chamar-lhes. Mas isto levanta desde logo uma questão que não é assim tão despicienda, que é saber se há ou não há, digamos, um divórcio de posições que resulta de uma atuação global do órgão, isto é, se provém do somatório de um conjunto alargado de divergências dos membros não magistrados, relativamente aos membros magistrados, ou se resulta apenas e tão só de um dissenso, já anotado, do parecer relativamente a este estatuto. E neste último caso, se o desacordo advém ou não advém de visões conceptuais diferentes, relativamente a questões estruturantes no funcionamento do Ministério Público, ou se advém da função ou da origem que cada um ocupa, isto é, da condição que cada um tem de ser magistrado ou não magistrado. Eu estou a perder tempo com isto, porque estamos a falar da recomposição ou da composição do Conselho Superior do Ministério Público, e não é indiferente percebermos qual é o relacionamento institucional entre aqueles que exercem a função com beca e aqueles que a não exercem. Dito isto, o que é que eu gostaria de sublinhar e também perguntar? Sublinhar que o PSD foi talvez o primeiro partido a reclamar publicamente, num debate público, a necessidade de alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, não se importa nesta sua, digamos, iniciativa, agora já sabe que não está sozinho, mas mesmo que estivesse, não se importava de assim continuar, porque havia uma coisa que jamais aconteceria, é que nunca ficaria sozinho, ficaria sempre acompanhado das suas convicções. E as convicções que hoje nós temos saíram reforçadas por aquilo que cada um dos senhores doutores aqui disseram de forma absolutamente consensual. Só o doutor Madeira Lopes disse que não lhe fazia muita diferença a alteração da composição, mas também não se opôs. Os restantes disseram todos que havia benefícios claros numa maioria de membros não magistrados relativamente aos membros magistrados. Nós sabemos claramente, os modelos são vários, já aqui foi dito, podemos desenhar um qualquer, todos são bondosos, há uns melhores do que outros, mas todos nós sabemos que aquela ideia, o doutor Barragas Leitão focou isso com grande ênfase, aquela ideia prefeita, o tal papão, o fantasma que se diz que há aqui um controle político, dos políticos sobre a atividade do Ministério Público e sobre a atividade investigatória, não passa de um clichê, de um chavão. Porque verdadeiramente o Conselho Superior do Ministério Público, nas competências que tem, nomeia, coloca, transfera, promove, exonera, procuradores do Ministério Público, mas não investiga, não acusa, não arquiva, não define estratégias de investigação, nem diligências de inquérito e também não escolhe os arguidos. Não é o Conselho Superior do Ministério Público que escolhe os arguidos. Aliás, as competências que aqui estão são muito parecidas àquelas que existem no Conselho Superior de Administratura, é o Conselho Superior de Administratura que também escolhe juízes para as comarcas. Portanto, o que nós podemos dizer, e este é o comentário que vos peço, porque é o grande argumento de quem acha que as coisas devem estar como são, é que o Ministério Público tem uma estrutura hierarquizada. E como tem uma estrutura hierarquizada, pode haver aqui uma tendência ou uma vulnerabilidade maior da afetação da sua autonomia e da sua independência. Mas o que nós queremos dizer é que esta estrutura hierarquizada não é nem acéfala, nem seguidista e, portanto, confiamos plenamente que sejam lá quais forem os procuradores que em cada momento presidirem a um determinado cargo ou a uma determinada função, o farão sempre no respeito estrito das suas funções e da legalidade democrática. Uma última nota relativamente a esta questão. A proposta de lei que estamos aqui a discutir, já está em fase de especialidade, propõe aqui algo curioso. É que propõe que no Conselho Superior de Ministério Público passem a estar os procuradores-gerais regionais, que são quatro, e depois, na linha D, diz o seguinte, isto é que é o curioso, seis procuradores da República eleitos diante dos procuradores da República, assegurando-se a representatividade da área de competência das quatro procuradorias-gerais regionais. Ou seja, para que as quatro procuradorias-gerais regionais passem a estar representadas, colocam-se seis, não quatro, mas seis procuradores da República. Sendo certo que, para além disto, eles próprios, estas procuradorias-gerais regionais, já estão representadas de modo próprio pelos seus procuradores-gerais regionais. E por isso é que nós achamos, depois de ouvir as sugestões que cada um aqui trouxe, que se justifica ainda mais que haja uma diminuição dos procuradores da República e um aumento dos não magistrados neste órgão. Bom, eu colocava só uma última questão. O doutor Magalhães e Silva disse que achava bem a participação da sociedade civil, ou digamos, um aumento da participação da sociedade civil neste órgão, mas que a iniciativa não deve ser do Parlamento. Muito bem. Mas se for do Parlamento, isso, porventura, isto é no campo das hipóteses, é um exercício teórico. Se, porventura, o Parlamento puder eleger para o Conselho Superior de Ministério Público dois magistrados judiciais, para assegurar, digamos, o equilíbrio de poderes, para não se dizer que há aqui o tal controlo político deste órgão. É muito disparatada esta ideia? É defensável, não é? Gostaria muito de vos ouvir também sobre esta questão. Finalmente, duas últimas notas. A primeira tem a ver com algo que penso que defende, pelo menos o parecer defende-o, que é a autonomia administrativa e financeira, digamos, de toda a estrutura. Verdadeiramente é de toda a estrutura, porque ela começa na Procuradora-Geral da República, vai depois ao Vice, ao Conselho Superior de Ministério Público, ao Conselho Consultivo e ao Viceap, e que funciona na sua dependência e depois às tecnologias de informação, etc., etc. Portanto, é o artigo 15 e o artigo 18 da proposta também. O problema que eu aqui identifico é como é que se controla, democraticamente, as despesas do Ministério Público. Como é que este órgão, a Assembleia da República, controla isso? Digamos, com um monstro que se vai aqui criar. Segunda questão, fora, digamos, da alteração da composição. O artigo 58, a linha H, diz que nas competências do DCIAP, e nomeadamente nas ações de prevenção, que é algo que nos preocupa porque podem ser um poço sem fundo, sem rosto, ou se quiserem, até com rosto, até com fotografia, o que é mais preocupante ainda. Fala-se que, concretamente, o DCIAP tem a coordenação e a direcção da investigação dos crimes praticados por titulares de cargo político. Crimes praticados por titulares de cargo político ou alto cargo público. Acontece que esta denominação não aparece sequer na lei de política criminal. E é a lei de política criminal que determina aquilo que o Ministério Público pode fazer. Parece que há aqui, digamos, uma seta apontada aos titulares de cargos políticos que os achincalha. Sinceramente, achincalha-os. Se a lei de política criminal apenas fala de atividades preventivas de investigação e de prioridades de investigação em crimes de corrupção e de tráfico de influências, para além da criminalidade económica, por que razão se abandona esta formulação, esta redação, e se põe um rótulo, uma fotografia naquilo que são as competências do DCIAP? Eram estas as questões que eu tinha para já para colocar, atendendo ou adiantado a hora, sendo certo que era muito importante que cada um dos senhores doutores, na medida do possível, nos fizesse chegar a uns apontamentos com aquilo que detalha ainda mais aquilo que também já de forma detalhada aqui acabaram por dizer. Muito obrigado. Obrigado.